Vamos lá, agora a gente vai de mais um Top 100 da WWE, dessa vez uns Extreme Moments muito loucos aqui, beleza? Tá vendo o vídeo no YouTube? Já deixa o like, já se inscreve e segue o canal de lives na Twitch e as redes sociais, tá tudo na descrição pra vocês, fechou? Vamos lá, a gente já começa aqui na ECW com o The Great Khali fazendo alguma coisa no Tommy Dreamer, ok? Vamos lá então, senhoras e senhores. Olha só! Mano, eu tô com uma dor nas costas. Mais um! Ai! Aquele Power Bomb no Apron. Eita, nós, é Five na mesa. Esse aí é o maluco que era o Macy, né? Aquele mano ali era o maluco que é o Macy hoje, né, mano? Foi na Retribution, né? Olha o Chamba! Nossa Senhora! Eita, na cara! Oh, esse é bom! E aí o Benjamin se lascou caindo aí, véi. Esse aí é aquele com o AJ Styles, manda aquele 450 Splash, né? O Springboard 450 Splash na mesa, né? Eita, nós! E o Cross atacando todo mundo ali, né? Ai, as costas, as costas, as costas, as costas. Eita, nós! O que o Rollins vai fazer? Stomp no rei! Caraca! Splash na cadeira ali. Opa, esse aqui é cópera, hein? Quando foi isso aqui? É o Kevin Nash, já foi no Chelsea de 2011 isso aqui, se eu não me engano. Ai, minha nossa! Nossa, de lá de cima, aí meu joelho, véi. Uh, jogo inteiro ali. Isso aí deve ter doído, hein? Tadinha da Sasha. Ah, isso aí foi o Brock Lesnar no Jim Ambrose, né, rapaziada? Eita, nós! Uh! Já era, hein, Carlito? Ai! Nossa senhora! Aham, eu tava lá, eu tava lá nesse dia, eu tava lá. Eita, nós! Ih, o cara jogou o Breaker lá embaixo. Hum, o Bellor direto na cadeira ali. Solo secau é loucão ali, mano. Eita, nós! Com a grade ali, né? A grade, ó. Com a corrente. Nossa, o Swagger foi de cara ali na latinha do lixo. Na mesa. Putz! Ai, caramba, na mesa de novo. Se deritir do Kane aí, faltou um pouquinho, mas tudo bem. Nossa, remessou o Rei de cara quase ali. Pô, as cadeiradas na Ruthless Aggression era bizarro, né, mano? Na atitude era, era tenso, mas, mano... Na época da Ruthless Aggression... Ai! Nossa, big powerbomb. E o Triple H mandando ali as cadeiradas em todo mundo. Side effect! Nessa época aqui, em 2008, eu acho, mandar esse Frankenstein, esse Reverse Run aqui, né? Bizarro, 2009 já, né, eu acho. 2008 ou 2009, mais ou menos? Olha isso, velho, na moral. Ó! Putz! Meu Deus, mano! Que isso? Meu Deus, nossa! Belo direitinho. Tomou uma na cara ali, ó. Caraca, o Champ errou tudo ali, né? Ó lá, duas mesinhas, mano. Ai! Tadinho do Mustafa ali. Nossa, foi de cara ali na grade, mano. Mano, quando eles deslizam por cima da mesa assim, é bizarro, né? Por falta de uma vez, pôs duas, né? Caraca, o Velvet Team Dream. Esse é o maluco que, né, depois do que aconteceu, o cara já era, né, mano? Nem sei se ele foi preso. Caraca, que porradão, mano. Esse é o maluco da Heathrow? Uh! Stroma tomou um porradão. Deu um porradão ali, hein? Nossa, quebrou ali o... A cripta quase, né? Nossa, isso aí é bizarro, né, mano? Ah, não Meu Deus Credo jogou ele de pescoço, mano Meu Deus, o Maga Olha o Owens Ah, mais uma que eu tava lá, hein Nossa, uma mesinha Vixe Os Grizzly Young Veterans Que provavelmente já vão sair da WWE, né, rapaziada Essa luta foi boa, hein Eita, nós Caraca, foi Esmagada ali Nossa Senhora Sentiu ali, hein Aquela luta ali do Dijak com o Ricochet Era na época que ele nem tinha Um trato direito ainda, né Era Chris Dijak na época Eita Whispers in the wind ali Um belo chutaço ali do coach Ai Ah, mano, pra que jogou em cima de todo mundo Pretty Deadly Isso aí foi essa semana aí, quase, né Aquele que ele faz com os Bollywood Boys é pior, né Nossa Aí da última Wrestlemania Sandman atacando ali Nossa Senhora Tomou uma cadeirada Do Kane Nossa Guilhotino Leg Drop Aí foi intensa, hein Essa até que foi de boa, né Nossa, mano O cara arremessou ali, véi Aí deu ruim Caraca, mano Suplex no Jay Eu lembro disso aí, mano Foi no Vengeance que o Dijak quebrou o dedo Foi tenso isso aí, véi Não lembro nem qual foi o momento Uh Meu Deus Nossa Tadinho do Gran Metalik Ah, mano, nas costas Por que, tá ligado Knee Drop Eita, mano O Big Show caiu em cima do Roman, tá ligado Aí o Wharton sentiu um pouco pelo Roosevelt, hein Aí Ih, rapaz Segurou Nossa Nossa Foi esmagado Uh Tomou ali nas costas, hein Tomou ali outra agora o Jimmy Ih, olha lá os membros da MSK ali, ó Tomando pau Caraca, véi Ele parou e tomou outra nas costas E ó O Kane no Jimmy Nabo Tadinho do Jimmy Nabo de novo Essa aí machucou, hein Nossa Tá Sequência no Jimmy Nabo agora, né Eita Eita Tadinho do Jeff Ei, quebrou Aí, errou ali o Solucicua Isso é o que passa, irmão Isso é o que passa, irmão Não, não, não Ixi O Rick E se derrubou o cara Essa luta gerou tantos problemas, né Senhoras e senhores Caraca, mano O que aconteceu com os caras diminuíram o quadradinho da tela, véi E o Ziggler quebrando ali o pé do Apollo Crews Isso é maneiro Caraca Olha aí que beleza Olha a shot Oh, esse é o do dia do... Sai daí, Jeff Tá ligado E aí o Strowman detonando com o Shane, né, mano Belo Power Bomb E aí o Booker T mandando aquele crossbody monstro Oh, não, não, não Não isso, não agora Faltou ali, hein Nossa senhora Uh Eita, nós O Browd's Strowman só arremessou a cadeira só, né Meu Deus Olha o Ricochet Acho que foi a primeira Foi a estreia do Ricochet, tá ligado? Se eu não me engano foi nessa luta Que foi no NXT New Orleans Se não me falha a memória E o cara já mete essa Tipo no primeiro lance da luta, tá ligado? Primeiro lance da luta O cara já meteu aquela Nas taxinhas, em tudo, véi Opa, eu tava lá também, hein Foi muito boa Ah, lesão que o Batista fez no John Cena, né Essa daí, não foi? Ah, não, não foi essa, não O CWC teve vários, mano Eita, derrubou ali Uh, se sentiu ali Oh, a Wrestlemania Backlash 2020 Oh, o Brad Maddox aí, ó O Ryder e o Kurt Hawkins Ah, esse aí é triste, mano Porque esse aí, mano O Shane McMahon não quebra de primeira E ele cai Você escuta o Puk Da cabeça dele batendo no concreto Tá ligado? Olha isso Ó Ó Puk Você tá maluco, mano E depois ele ainda toma outro belly to belly E aí, se ele quebra o vidro Um spinebuster ali do Ryback em cima do Kane Caraca, o Ryback flopou demais naquele momento Aquele retorno de 2014, véi Porque tava todo mundo esperando o cara Né Disputando o bagulho no máximo e tal Foi o primeiro eliminado do time Sina contra o Torridge Sendo que no time tinha o Eric Rowan, tá ligado? A Bonnie e a Iron Match foi maravilhosa, né? Eita, nós Isso aqui, mano Foi bizarro, véi Isso aqui O Johnny Gargano quase morreu, mano Foram dois lances Do Heath Holland, hein, véi Se a gente for parar pra olhar Ó O Johnny Gargano foi de cabeça Aí, ó Agora sim quebrou o bagulho, véi Ele derrubou o Maga E aí depois ele dá um Swanton de lá de cima Só pra fechar ele ainda dá um Swanton de lá de cima Então é isso, meus consagrados Se você curtiu o vídeo, deixa o like Se inscreve no canal E acompanha as redes sociais E o canal de lives na roxinha O link tá na descrição pra vocês, beleza? Valeu, galera Grande abraço a todos vocês Coloca qual foi o momento mais extremo Tamo junto Até mais Fui Tchau Tchau